Com garantia de menor preço e melhor atendimento, a FTB do bairro inaugura mais nova loja aqui na Zona Sul, na Atalaia. Nós da Panfarmatiguidor estamos muito felizes em participar de mais uma inauguração, mais uma unidade da rede de farmácia trabalhador do bairro. Estou aqui na mais nova unidade da farmácia do trabalhador do bairro. Estacionamento amplo, qualidade em medicamentos e o menor preço garantido. Vem pra cá! Nós da distribuidora da SOMED estamos aqui para mais uma inauguração da farmácia do trabalhador do bairro, agora aqui na Zona Sul, na Atalaia. Estamos muito felizes em poder participar. Dever cumprido, estamos muito felizes em inaugurar mais uma filial aqui na Zona Sul, na Atalaia, para atender a comunidade que precisa de medicamentos mais baratos. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma